Hepatite e AIDS são algumas das doenças sexualmente transmissíveis que podem ser prevenidas com o uso da camisinha. E elas serão distribuídas de forma gratuita durante o carnaval. Terá uma tenda onde as pessoas poderão pegar o preservativo à vontade. Além da distribuição no carnaval, há também o trabalho de conscientização em empresas. Estamos visitando duas empresas por dia durante essa semana, além dos quatro dias de festa que todos os servidores do Programa Municipal de DST AIDS estarão fazendo o trabalho de prevenção durante esses eventos. Para este carnaval, cerca de 25 mil camisinhas serão distribuídas.